Era quatro e meia, passava um pouquinho, um posto clarinho rasgava o barjão Era o trem no turno que vinha voltando e logo parando na velha estação Meu corpo vinha, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão Vejei o seu rosto e disse tá na hora, o mundo lá fora me espera, paisagem Entrei no vagão, cori na janela e a mala amarela do velho canteiro O trem deu partida, sobrou o buscamento, ali novamente só não me deixei Um pouco adiante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu no trem da corrida, ouvia a latida do velho soltão O certo senhor da pontona vizinha dizia que vinha do Paranazão E disse também, do jeito cortês, é primeira vez que deixo o sertão E disse o conselho e ele me disse, meu sonho, a delícia é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar, é duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou, o tempo passou e pra casa eu voltei Quem fica distante, jamais se conforma, lá na plataforma meus pais amistei Pensei como vida, abracei ele e ela, e a mala amarela, meu filho eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem, mas não basta fome e a mala eu vendi Que pena, que pena, ela minha lembrando que eu trouxe de herança do meu amor Mas deixe falar, eu vou me esquecer, a herança é você e você já voltou